Olhos virados podiam ver tudo ao contrário Doce menina queria ver o outro lado Sola dos pés, o sol no chão, chuva que vai pro céu Tubarão bom, sereia em pé, lua de pão de véu Olhos virados podiam ver tudo ao contrário Doce menina queria ver o outro lado Homem voar, pé de limão, livro que sabe até Fogo esfriar, nuvens no chão, pipoca de feijão Música 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 Música